Vestibular de Inverno da Faculdade Redentor em Itaperuna. Prova dia 18 de julho, domingo. São 12 cursos para você. Engenharia Civil, Mecânica e de Produção, Arquitetura e Urbanismo, Sistemas de Informação, Administração, Serviço Social, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutrição, Ciências Biológicas e Enfermagem. Informações e inscrições pelo site. E saiba mais! Faculdade Redentor, formando amigos e profissionais. E saiba mais!